A Secretaria Estadual de Saúde alterou a partir de hoje os critérios para a realização do exame para a Covid-19. Aí eu vou conversar com a nossa repórter Manu de Souza, que ela tem mais detalhes de quais são essas mudanças aí. Manu, boa tarde para você, diga lá suas informações. Boa tarde para você também, boa tarde para quem nos assiste. Eu e minha equipe, nós estamos agora ao vivo, em frente aqui ao Hospital Regional Tarsísio Maia, para trazer essa informação, Tati, e aí a Secretaria de Saúde tomou essa medida para que a partir de hoje, aquele teste chamado PCR, que é uma testagem que tira uma secreçãozinha do nariz, da garganta, e é feito até o sétimo dia de sintomas, amplia, a partir de hoje a Secretaria de Saúde amplia esse teste para qualquer pessoa que apresente aí os sintomas da Covid-19, sintomas gripais. Antes, até ontem, esse teste era permitido para pessoas com comorbidade, algum tipo de comorbidade, e também para profissionais da saúde e da segurança pública. Ele era destinado apenas para idosos e esses públicos que eu acabei aí de compartilhar com você. A partir de hoje, com essa ampliação da Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, esse teste pode ser feito aí por outras pessoas. Olha, Tati, até ontem, 1.650 mortes pela Covid foram registradas aqui no estado do Rio Grande do Norte, e mais 200 mortes estão aí sob investigação, para saber se foi ou não pelo vírus, pelo novo coronavírus. E mais, outros, trazer aqui 46 mil casos confirmados aí da doença. Infelizmente, esse é o retrato aí da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Lamoni Araújo, que vai entrar agora com outras informações, falando como a Covid, ela abala o mercado de trabalho. Isso mesmo, Manu, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados, TCM Notícias. Como você bem falou, a pandemia atingiu diretamente a questão dos empregos aqui no nosso estado, como em todo o país. Para você ter uma ideia, a taxa de desocupação aqui no estado chegou a 13,8% no mês de junho. Isso quer dizer que foi um aumento de 1,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período no mês de maio. Em números reais, isso quer dizer que só aqui no estado já são 190 mil pessoas a mais sem um emprego. Isso refere-se ao mês de junho, 17 mil a mais que o mês de maio. Quando for colocar em consideração as pessoas que estão desempregadas, desocupadas, ou mesmo aquelas que desistiram de procurar o emprego devido à pandemia, esse número se torna ainda mais assustador. Porque levando em consideração todo acumulado, aqui no Rio Grande do Norte, esse número chega a 639 mil pessoas. Do total de pessoas que estão aptas a trabalhar, seria 22,42% dos trabalhadores. Uma situação bem complicada, que é resultado também da pandemia e a falta de políticas públicas. Agora eu volto com o Tati direto do estúdio. Obrigada, Labão, pelas suas informações. E obrigada, Manu, também, pelas informações dela, informações relevantes e atualizadas para você.